Estou amando loucamente Muita namorada de um amigo meu E não o esperava Nem eu mesmo sei como é que aconteceu Um dia sem querer Sus olhos eu mirei E desde então me enamorei de ele Eu sei que tem novia E que não está bem que eu o ame assim Se talvez ela quer Nunca conseguirá que seja para mim E sei que eu vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é de nós outros não é bom mirar Alguém buscaré Que não compartilhe Pois comigo há condição Que estou enamorada de um amigo meu Pois comigo há condição Que estou enamorada de um amigo meu Que estou enamorada de um amigo meu Pois comigo há condição Que estou enamorada de um amigo meu Amigo meu Para mim Faça em vera Enamorada Enamorada